Na rede estadual, gente, as aulas terão início somente depois do carnaval, no dia 23 de fevereiro. Vamos acompanhar a reportagem. Inicialmente, conforme o calendário escolar, as aulas estavam previstas para 6 de fevereiro. Mas, atendendo ao pedido da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a Somaçu, o início do ano letivo vai começar depois do carnaval. Contudo, antes disso, servidores em geral já trabalham para realizar os ajustes necessários para esse retorno nas escolas. No período de 6 a 13 de fevereiro, professores e gestores vão passar por uma jornada formativa. A rede estadual conta atualmente com 348 escolas, alcançando todos os 79 municípios do estado. A novidade é o seguinte, nós vamos ter aqui algumas escolas que, além de ser escola de ensino regular, ele já vai iniciar também escola de tempo integral. O JOMAP é uma escola que já vai ter essa adequação de ter também o ensino integral. Mas também vai ter o ensino regular junto. Vão ter salas integrais. Isso vai ocorrer. Essas são as mudanças. São cursos profissionalizantes ali. Isso. E nós estamos adequando também, por exemplo, o novo currículo do novo ensino médio. Que ano passado a gente já iniciou com os cursos profissionalizantes. Alguns alunos já fizeram. E nós estamos agora dando prosseguimento a esses cursos. Os alunos matriculados nas escolas em tempo integral devem permanecer estudando nos dois períodos. Mas de acordo com a coordenadora regional de educação, isso nem sempre é possível. Por exemplo, a escola João Ponce e a escola Luiz Lopes, eles são integral. O aluno faz a matrícula lá, já sabe que vai ficar durante todo o período. A gente tem uma dificuldade muito grande, e a Secretaria de Educação está revendo isso, que nós temos alunos que ajudam na contribuição da renda familiar. Então, às vezes, ele não pode estudar nessa escola. Mas a gente faz a adequação, né? Nós temos aqui a escola Dom Aquino, que tem o ensino noturno. E a gente faz a adequação desse aluno. Neste ano, três escolas estaduais passam por reformas. A escola Afonso Pena, a Bom Jesus e a Fernando Correia. Para este ano, haverá também a inauguração da escola Dom Aquino Correia.